Esse é um projeto bem especial, um projeto bastante conceitual para a Triumph no Brasil e é uma moto que a gente quer bater alguns recordes com ela de velocidade aqui. É uma Triumph Rocket 3, de 3 cilindros, com um motor 2.3 e sua moto original. É uma moto que já tem 148 cavalos de fábrica e o torque é impressionante, um pouco menos de 2.700 giros. A moto já tem 22,5 kg de torque, então o torque realmente é monstruoso. Ela é original de fábrica, a gente está fazendo várias modificações na parte estética, na parte mecânica e a moto, além de aumentar muito a potência, a nossa ideia é chegar a quase 500 cavalos, entre 450 e 500 cavalos. Ela é uma moto bastante com visual, meio que naked, mas com algumas coisas para conforto. A moto é uma moto bem grande que a gente vai mudar bastante estilo, como ela é para velocidade, para desempenho. Então a gente vai mudar bastante a posição de pilotagem. O entre-eixo da moto vai continuar muito próximo do mesmo. A gente vai mexer na frente dela, construir uma frente diferente, uma suspensão melhor para o tipo de coisa que a gente está fazendo. E vai ter suspensão a ar, tanto na frente quanto na prazer, então ela vai parar encostada no chão. E a grande característica, além dessas mudanças visuais que a gente vai fazer, visando sempre um formato aerodinâmico melhor, para mais performance, a gente vai turbinar. A gente está usando uma turbina 4248, com sistema de monofluxo, para ter mais performance. Então realmente a gente está visando bastante potência. Como vocês podem ver, a gente já está fazendo toda a adaptação nela para turbo. A gente vai mexer no mapa de injeção. E a moto também vai ter nitro aqui, tem um cilindro de nitro que a gente está posicionando. O tanque dela vai começar aqui. Isso aqui é um tanque que a gente está fazendo novo. E ele vem aqui para baixo, então a gente vai tirar aquele tanque grande dela, já justamente visando mais aerodinâmica. que a gente vai cobrir a moto inteira, para melhorar o fluxo de ar. E os amortizadores também a gente vai tirar da lateral, não só por estética, mas também para ter um funcionamento melhor e ter a moto um pouco mais clean, mais fechada. que a gente vai pôr um monoshoque aqui na traseira, a ar que a gente está desenvolvendo ainda. A roda traseira vai continuar com as mesmas medidas, né? Ela tem um pneu 240. E a roda dianteira, que vai ser um grande diferencial em termos de roda, que a gente está fazendo uma roda aro 26 por 3 polegadas e 75. A gente vai usar um pneu 120 por 50 na frente. Praticamente não vai lembrar nada a moto que existia, porque o motor, que é o que realmente aparece na versão original, ele vai estar coberto, né? Pela necessidade aerodinâmica que a gente tem. Toda essa parte que a gente está agregando, que é super bacana, seria bacana de mostrar, ela vai ter duas tampas laterais que abrem. Então você vai poder ver, tipo, a válvula de alívio, todo o sistema de escape. Escape, a gente vai fazer um escape 3 em 1 inox. Para esse outro lado aqui, para complementar esse sistema, a gente está fazendo um coletor pleno. Também tudo visando performance. A gente fez uma peça especial para ela, porque a gente está tentando fazer tudo mais apertado possível. Ela é uma moto bastante robusta, bastante grande já de fábrica. E aí, como a gente precisa cobrir ela um pouco, então a gente está fazendo as peças 100% especiais para essa moto. O Coticão está trabalhando full time nesse projeto aqui. A parte de freio traseira vai continuar com um disco de 11 polegadas e meia, com uma pinça de quatro pistões. A parte de freio dianteira vai ser completamente diferente. Como a gente está desenvolvendo a roda, uma roda billet, toda em alumínio, um desenho 3D, uma roda incrível. Então a gente vai fazer já ela com suporte para usar o disco de freio perimetral. Então o disco vai ser praticamente do tamanho da roda. A gente está fazendo uma roda de 26 polegadas, o disco tem em torno de 24 polegadas e meia, e com duas pinças, para a gente ter quatro pistões na frente também, mas vão ser duas pinças, avisando o peso e performance. Uma pinça também que a gente está desenvolvendo aqui, junto com todo o sistema de frente, amorcedor especial, essas coisas, para realmente ter uma moto que não só acelere, ela vai ter uma potência muito grande, muito maior do que já tem originalmente, mas também ela tem que ficar com uma simplística boa e um freio bom para a gente ter desempenho, segurança e conforto, né? Uma moto que vai poder, apesar de toda essa potência, a gente querer bater alguns recordes com ela, vai ser uma moto que dá para usar no dia a dia, porque é um projeto bem exclusivo.